Bom, estou lendo um livro aqui da faculdade, e o livro, no caso essa disciplina, é sobre os fundamentos filosóficos da educação, e agora eles abordam rapidamente aqui o Marx e o Engels, e eu achei uma coisa muito interessante aqui, que deixa meio claro o que esses caras propagam, o que esses caras difundem no discurso deles. Para mim fica evidente que o discurso desses caras é totalmente antinatural, eles querem que as coisas aconteçam de forma antinatural, então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, eu grifei a parte aqui, e vocês vão entendendo o que eu estou falando, diz o seguinte, que no entender do Marx e do Engels, a sociedade é dividida entre aqueles que pensam e aqueles que executam, Por exemplo, o engenheiro pensa a obra e o pedreiro coloca os tijolos, ou seja, o engenheiro ele pensa e o pedreiro ele executa. E para os filósofos alemães, o ideal é que todos sejam capazes de desempenhar ambas as atividades, pensamento e execução, e isso seria possível por meio do materialismo dialético. Bom, esse simples parágrafo mostra que esses caras são completamente loucos, porque uma pessoa ser capaz de executar e de pensar, sim, isso é possível, mas isso não é natural. Todas as pessoas têm uma habilidade, todas as pessoas têm uma coisa que até mesmo elas gostam de fazer. E nem todas as pessoas vão ser capazes de executar, de pensar, de limpar, de comer, de cortar, de pular, de ser trapezista, de ser policial, de ser político, de ser padre, de ser... Entende? Então esses caras são completamente loucos, eles usam esse discurso antinatural, na minha opinião, na minha visão, justamente para fomentar essa divisão. Então, por exemplo, um idiota vem aqui ler isso aqui e realmente já começa a olhar com maus olhos, por exemplo, o engenheiro. Ah não, porque o engenheiro está lá só pensando e o pedreiro está executando. Não. Primeiro que são vários fatores que levaram o engenheiro a pensar e o pedreiro a executar, né? Estudo, etc. E também por conta de vocação. Outra coisa, o próprio interior do cara, o ser que aquele cara é. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou capaz, hoje em dia, pode ser que eu estude muito e seja capaz, mas eu não sou capaz de desenvolver um carro, por exemplo, de desenvolver um foguete, etc. Eu não sou capaz disso. Eu não sou uma pessoa que eu sou capaz, eu nem quero fazer isso, etc. Isso é natural meu. Mas eu sou capaz, por exemplo, de de repente pilotar um automóvel? Sim, eu sou capaz disso. Eu sou capaz de de repente lavar um automóvel? Sim, eu sou capaz. Eu sou capaz de arrumar algumas partes elétricas e mecânicas do automóvel? Sim, eu sou capaz. Mas eu não sou capaz de programar todo aquele automóvel, de desenhar tudo aquilo lá que tem lá. Porém, o engenheiro que mora ali do lado, ele tem a capacidade. Ele tem a capacidade, se formou, ele já nasceu com aquilo lá dentro dele, provavelmente, né? Foi desenvolvendo aquela vontade de desenvolver coisas, de inventar coisas e a vida levou ele para esses caminhos. Então, é realmente um discurso antinatural incrível, né? É aquela mesma coisa que eles pregam a divisão de classes aí, com relação, por exemplo, homem e mulher. Então, é realmente incrível, né? Aí vem aquelas famosinhas na TV, fazem as campanhas lá, tipo assim, ah, todas as mulheres devem trabalhar na engenharia. Como até já postei uma vez um vídeo aqui, onde uma mulher, uma das poucas mulheres que era engenheira numa obra, humilhou a mulher lá, dizendo que ela nunca sofreu preconceito. Pois bem, eles saem fazer essas campanhas de que toda mulher tem que ser engenheira, por causa do machismo, a mulher não é engenheira e etc. Beleza. Eu pergunto para vocês, quando tem um vestibular para engenharia, qual a porcentagem de mulheres lá? Eu não sei, tá? Vou chutar aqui 10%. É. Quando a gente tem uma vaga de emprego para engenheiro, quantas pessoas tem lá? 100 pessoas. Quantas são mulheres? 10, de repente? 5? 2? Agora, se for para uma indústria de moda, por exemplo, uma estilista, uma costureira, enfim, é só um exemplo que eu estou dando. Quantos homens vão ter lá? Zero. Vão ter lá 100 mulheres. Então, eles ficam pregando essas coisas ridículas, antinaturais, simplesmente e justamente para criar essa divisão de classes aí. Eles ignoram, entre aspas, eles ignoram, eles sabem que existem coisas que estão intrínsecas em nós, nos homens e nas mulheres, desde quando a gente nasce e que a gente busca exatamente o que a gente tem dentro da gente. As mulheres buscam, por exemplo, as mulheres buscam, por exemplo, trabalhar como professoras, como pessoas que trabalham com moda, como estilistas, como cabeleireiras, como pessoas que fazem maquiagem, etc. Isso eu estou dando alguns exemplos, tá? Com certeza tem muitas outras profissões. E os homens? Os homens já gostam de ser pedreiro, gostam de ser mecânico, marceneiro, arquiteto, enfim. É simples de entender, né? Daqui uns dias aí eles vão estar reclamando que no time masculino da seleção brasileira só tem homens, né? Então é realmente bizarro, né cara? Eu realmente fico pé da vida com isso aqui. Mas a sorte é que eles estão apenas abordando rapidamente isso aqui, porque como, até por isso que eu escolhi também, um dos motivos de eu ter escolhido o curso de educação física é que essa lavagem cerebral aqui é bem curta, né? Se fosse, por exemplo, um curso de história ou um curso de pedagogia, por exemplo, a coisa é bem mais pesada. Até agora tá bem tranquilo. Então é isso. Quis trazer essas informações pra vocês e passar aqui a minha visão sobre esses caras aí. Lembrando que o Marques e o Endos são os ídolos aí da esquerda, né? É a base do comunismo, socialismo aí. Esses caras que realmente pensam essas coisas que, ao meu ver, são realmente bizarras. Então vocês podem comentar, deixem as opiniões de vocês aí e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho